Não tem jeito, o Negroni é o drink mais consumido do mundo, o drink mais pedido no mundo inteiro. E aí, será que só tem uma forma de fazer Negroni? É claro que não, meu amigo. Tem versões muito interessantes do Negroni que pode se adaptar ainda muito melhor para o seu paladar do que a versão clássica original. E hoje eu vou te ensinar duas dessas versões, duas versões muito simples de preparar que mudam bastante as características de sabor do Negroni que eu tenho certeza que você vai gostar muito, mas logo depois da vinheta. É aquele negócio, até virar o Negroni ele já foi outros drinks, já teve outros nomes, né? A gente está falando Milano Torino, que é um sucessor do Negroni, na verdade, um intercessor do Negroni e tivemos também o americano, que é o Milano Torino evoluído, que depois evoluiu para o Negroni novamente. Você pode conhecer um pouco mais da história do Negroni e da receita original do Negroni clicando no card aqui em cima. Mas hoje a gente não vai fazer clássico. Hoje a gente vai fazer duas versões muito legais do Negroni que eu gosto muito e que se adaptam muito a paladares diferentes, né? Às vezes você não gosta desse amargo super doce do Negroni e você queria algo mais seco. Ou talvez você ache o Negroni muito amargo e você queira algo um pouco mais adocicado, trazendo notas diferentes no paladar e no aroma. Então fica comigo que você vai ver como esses drinks que eu vou te ensinar hoje são muito legais. Mas antes, já dá uma olhada aí se você já me segue no Instagram, porque lá eu produzo um conteúdo exclusivo para as redes verticais. É um conteúdo mais rápido, mais direto, bem divertido, bem dinâmico. Tenho certeza que você vai gostar, porque eu faço lá com bastante carinho para ter uma qualidade tão boa quanto eu tenho que trazer aqui para vocês no YouTube. E já que você está aí, já vê se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou aqui e caiu de paraquedas, já segue aqui no YouTube, porque eu estou sempre ensinando receitas mais estendidas, com história, com mais detalhe, mais técnica, principalmente para você que está aprendendo a parada e querendo pegar o jeito de verdade. Então bora para esses drinks? Eu vou começar aqui pelo Café Negroni. Cara, uma versão do Negroni que eu, inclusive, apresentei lá no Instagram, na Semana do Negroni, na Negroni Week. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, porque esse drink é maravilhoso, é sensacional. É uma versão que é muito mais fácil de fazer do que outras versões de Negroni de café por aí. Existem algumas formas de você fazer. Você pode deixar o seu campar infusionando no café, mas essa versão aqui, ela fica um pouco mais adocicada. Ela deixa de lado algumas notas ácidas do vermute e traz aqui uma parada diferente, uma coisa mais doce, mais aromática. Vem comigo, você vai gostar disso aqui. Então, para fazer um Negroni, a gente começa pelo Campari. Afinal, não existe Negroni sem Campari, né? Essa frase é famosa no mundo da coquetelaria. E então vamos começar pelo Campari, que vai ser utilizado nas duas receitas e não só nessa. Vamos começar aqui com 30 ml, claro. Coisa linda! Próximo ingrediente, assim como o Negroni tradicional, a gente vai utilizar o gin. Esse gin aqui dessa vez. Vamos utilizar aqui o gin Semper. E vamos utilizar também parte igual do que a gente utilizou de Campari. Então, vamos colocar lá 30 ml. Massa! E o último ingrediente, que no caso seria o vermute doce, nessa versão a gente vai utilizar licor de café. Eu estou utilizando aqui o licor Cabra Leve. Esse licor aqui, ele é um licor de cafés brasileiros. É uma mistura de cafés brasileiros, de qualidade premium. Cara, isso aqui é absurdo esse licor. Caso você não tenha ele, você pode utilizar qualquer outro licor de café que você tenha? Claro que pode, né? E eu vou utilizar aqui a mesma dosagem, a mesma medida dos outros dois, tá? Então, eu vou substituir o vermute doce pelo licor de café. Caso você prefira, você pode utilizar só metade dessa parte. No caso aqui vão ser 30 ml, você pode utilizar 15 ml do licor de café e colocar 15 ml do vermute. Então, você não sai tanto da receita do tradicional e você traz uma nota de café. Eu gosto do meu café Negroni bastante café. Então, vou utilizar a dosagem inteira que vão ser os 30 ml. Hum, que coisa boa, hein? Uh, o cheiro disso aqui é absurdo. Beleza, feito isso, vamos encher nossa mixing glase de gelo. É isso aí, bastante gelo. Não regula no gelo não, senão vai diluir demais o seu coquetel. A gente não quer isso. A gente quer um drink bem encorpado, bem intenso, como a gente gosta do Negroni, né? Vamos, então, mexer o nosso drink. E aí a gente vai fazer essa mexida longa, suave, né? Sem ficar fazendo atrito, pancada do gelo aqui. Fazer da forma mais uniforme possível. E a gente vai mexer aqui por mais ou menos uns 20 segundos. Comenta aí embaixo se eu acertei agora 20 segundos exato mexendo esse drink, hein? Dá uma olhada aí. Feito isso, podemos escolher o nosso copo. Vou utilizar esse copo bonitão aqui que eu ganhei lá do pessoal da Nib. Lindão. A gente só vai fazer agora uma coagem simples. Uma coagem simples, claro, a gente precisa do gelo no copo. E eu vou utilizar uma pedra de gelo grande. Porque ela tem menos área de contato com o líquido. E isso vai fazer ela derreter mais devagar, mantendo a temperatura aqui. Ao invés de diluir mais esse coquetel. Então, pedrona de gelo. Tá aqui o meu gelo. Jogo lá pra dentro. E vamos fazer essa bupla coagem. Vamos lá. Maravilha. Olha que bonito esse drink aqui. Ele fica com essa tonalidade mais escura, mais terrosa, puxada pro café. E aí, assim como no negrone tradicional, a gente vai tirar aqui uma casca de laranja Bahia pra poder aromatizar nosso coquetel. Uma boa casca, né? A gente vai pressionar aqui em cima. Passar na borda. Torcer essa casca bonitona. E colocar aqui pra dentro. Vocês sabem, eu gosto dela mais rústica, assim. Sem ficar tirando as pontinhas. Eu gosto dela, assim, no meu negrone. Então, tá pronto o nosso negrone de café. Vamos ver se isso aqui ficou bom, hein? Saúde. Delícia demais. Se prepare. Caso você vá provar isso daqui, você já beba negrone. Essa versão é um pouco mais adocicada. Mas ela traz também mais amargo junto com ela. Isso por causa do licor, né? Então, a gente tem aqui um coquetel bem aromático e bem encorpado. Isso aqui, pô, tá delícia, tá? Principalmente no final de um dia cansativo. Esse aqui é o seu drink. Vamos pro próximo. E pro próximo drink, peguei aqui outra mix inglesa. A gente começa da mesma forma. Vamos pegar aqui o nosso Campari. E vamos adicionar 30 ml. Segundo ingrediente, mesma coisa, a gente vai pro gin. E eu vou utilizar agora, dessa vez, só pra vocês não acharem que era publicidade disfarçada, o gin Draco. Gosto muito desse gin aqui, cara. Beleza. E pra finalizar, ao invés de eu utilizar aqui o vermute doce, eu vou trocar pelo vermute seco. Olha que interessante. Vamos colocar aqui 30 ml. E o que que isso vai fazer nesse nosso coquetel? Ao invés de a gente trazer o sabor doce do vermute doce, ou do vermute, ou então do licor de café, a gente tá trazendo aqui um vermute seco. Ele vai deixar esse drink mais seco, com sabor mais seco, mais adstringente no paladar. Isso vai amenizar as notas adocicadas do Negroni e vai evidenciar as notas amargas. Então, se o seu paladar é mais adaptado pra sabores amargos, sei lá, você gosta de beber whisky, você gosta de beber cervejas mais amargas. Então, esse coquetel talvez funcione melhor pro seu paladar do que o outro, do que o café Negroni. Vamos botar gelo aqui. Bastante gelo, principalmente nesse daqui, a gente não quer diluição. Vou colocar até mais. Show de bola. Vou pegar aqui a minha colher e vamos mexer o nosso Negroni. Essa versão aqui do Negroni tem um nome específico. Ela se chama Cardinale. É uma versão do Negroni que foi mudada aí com o tempo, assim como várias outras surgiram aí, como é o Boulevardier, mas também a gente tá falando aqui de Milano-Torino, de Americano, que são versões diferentes, até antecessoras, mas diferentes do Negroni. Show, ó. Muito bem mexido. Você vai ver que, ao contrário do nosso café Negroni, ao contrário daquela versão, essa daqui não fica mais escura. Ela fica num tom mais clarinho, né? Mais bonitinho. Vamos pro copo. Eu vou escolher um copo mais minimalista, mais elegante, como esse daqui, ó. É aqui que a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou jogar uma pedrona de gelo. E vamos coar o nosso Cardinale. Que bonito, né? Eu conheço alguns bartenders que chamam esse drink de Negroni Rosé, por conta dessa cor dele. Fica bem legal também. E a mesma coisa do outro, a gente vai tirar aqui uma bela casca de Laranja Bahia. A gente aromatiza normalmente, passa aqui na borda. E essa daqui sim, só pra diferenciar do outro, eu vou cortar as bordas. Beleza, cortadinha, bonitinha, retinha. Eu vou, depois de aromatizar aqui, como eu já fiz, eu vou torcer bem isso aqui, fazer uma espiral, uma espécie de twist, né? Adicionando bem aqui. E eu vou colocar bonitinho aqui por cima. Eu vou até cortar aqui pra ela caber melhor. Eu quero ela em cima do copo, em cima do gelo aqui. Maravilha. E aqui nós temos o nosso Cardinale. Saúde. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Essas duas versões que eu fiz aqui, as duas eu achei melhor do que a versão tradicional do Negroni. Me crucifiquem. Se virem aí. Se virem com essa informação. Eu acho essas duas versões melhores do que a versão tradicional do Negroni. Eu acho que essa daqui, o Cardinale, ele melhora os sabores do Negroni. Tirando um pouco do doce e trazendo esse seco forte ali, ele realça muito as notas do Campari, as notas do Gin, as notas florais do Gin. Eu gosto mais dessa versão aqui do que do tradicional. E essa daqui, pô, além de, apesar de não trazer uma nota mais seca, apesar de ele deixar o Negroni ainda mais doce, ele traz notas aromáticas muito mais interessantes por conta do café. Isso aqui abre todos os aromas, os sabores desse drink e torna ele ainda melhor sim. Então é isso. Lidem com isso. Minhas duas versões ainda melhores do que o Negroni tradicional. Espero que você tenha gostado dessas receitas aqui. E assim, caso você tenha achado bonito meus copos, caso você tenha achado bonito, sei lá, a minha colher bailarina, saiba que tudo isso aqui foi adquirido na Bartender Store. Inclusive, a forma de gelo pra fazer esse gelo grande e o drink ficar melhor, esse tipo de drink mais encorpado. Então cola lá na Bartender Store porque ela é a loja mais relevante de produtos de coquetelaria do Brasil, quiçá da América Latina, se eu não me engano, tá? Então vai lá, vai dar uma olhada em todos os vários produtos que tem lá na Bartender Store, que você vai encontrar de copos, taças, utensílios, até alguns ingredientes que você tem dificuldade de encontrar por aí. Você acaba encontrando na Bartender Store que a variedade é absurda. E é isso, hein? Olha que coisa linda! Não esquece de considerar se tornar um membro aqui do canal. Aí você vai receber os vídeos sempre dias antes do lançamento e ainda vai aproveitar várias vantagens. Clica aí no botão Seja Membro e já dá uma olhada nos planos. Então ajuda o tio aí, que o tio te ajuda também com várias receitinhas legais aqui. Então tchau, tchau! Muito obrigado por assistir e até a próxima! Falou! Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E aí Tchau! Tchau! Tchau!